Olá galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a comprar a moeda SDAO Lembrando que eu não estou indicando você comprar Eu estou apenas lhe ensinando como comprar Galera aqui, o canal sempre pede tutoriais explicando como que compra Para facilitar e você não fazer nada errado na hora de comprar sua moeda Como que eu vou fazer para comprar pessoal? A moeda SDAO Aí como que a gente vai fazer? Eu tenho que mandar, como eu tenho conta na Binance Eu vou ter que mandar o SDT aqui para Gate.io Vamos lá, vamos lá, vou entrar aqui na Gate.io Se você não tem cadastro, por favor faça seu cadastro aí na Gate.io Link na descrição Gate.io Está aqui Gate.io, vou iniciar uma sessão Entre com seus dados aí Pronto pessoal, já estou logado aqui na Gate.io Agora eu venho aqui em Wallet Clico aqui em Depositar.io, eu quero enviar o SDT Então, o SDT Eu clico aqui em USDT Aqui pessoal, nas redes, eu vou escolher rede da Tron Que diz aqui gratuito Eu vou copiar Copiei Agora eu vou na Binance Se você não tem cadastro na Binance Link na descrição Logado aqui na Binance Agora você vem em Carteira Fiat Spot Aqui O resumo das moedas que você tem Quanto você tem Eu tenho aqui 82,42 De USDT Aí eu clico aqui em Saque Aqui pessoal É onde a gente vai fornecer os dados da Gate.io No endereço que a gente copiou lá da Gate.io Da carteira Aqui ó Esse endereço aqui ó Com essa rede Tron Aí aqui eu clico em Máximo Aí tá dizendo aqui já ó Um dólar Taxa da rede Tranquilo Vou clicar aqui em Saque Continuar Aqui ele vai me pedir os dois códigos né A Binance sempre pede Vou colar o do e-mail também E em Enviar Pronto pessoal A solicitação de saque enviada Agora Vamos aguardar Cair aqui o saldo Na Gate.io Pra gente tá fazendo a compra Vamos ver aqui ó Foods over Conta Spot Vamos clicar aqui em Conta Spot Pra gente tá acompanhando aqui A quantidade que a gente tem Vocês podem ver aqui pessoal Que eu já tenho aqui 93 dólares né Comprado de SDAO Tem aqui algumas Alguns tokens né Da corretora Gate Vocês podem ver que não tem nada de USDT Quando cair aqui vai aparecer o USDT também Vamos aguardar cair Então galera Acabou de cair ó Aqui ó O USDT Tá aqui ó O valor Agora a gente pode comprar a SDAO Como que a gente vai fazer Vamos aqui em Negociar Negociação Sport Clico aqui Aqui pessoal tá BTC ou USDT E aqui a lupinha ó Vou colocar aqui ó SDAO Aí aqui aparecem as duas opções O SDAO ou USDT O SDAO ou ETH Vamos com o USDT Pronto pessoal Já escolheu o SDAO Tá aqui ó O SDAO ou USDT Chegou nessa tela aqui Pessoal você desce até aqui Aqui ordem limite né Pronto Certinho Aqui ó Ele tá perguntando aqui nesse campo A qual valor você quer comprar Você tem que dizer aqui o valor Que você quer comprar Pra executar aqui ó No caso aqui pessoal É Vou clicar aqui ó E aí eu clico aqui ó 1,74 E 94 É o preço que tá no mercado Aí eu vou clicar aqui em montante pessoal Você clica nessa setinha Coloca aqui ó 100% Que é o tanto de moeda que você tem E clica em comprar Vai mostrar aqui um resumo Você clica confirmar a ordem E Coloca a sua senha de saque E pronto Já vai criar uma ordemzinha aqui de compra ó Aí basta você aguardar a sua ordem ser executada Ó Tá aqui a minha ordemzinha Tá aqui o valor que ela tá agora ó Pronto pessoal Minha ordem aqui ó Já foi executada ó Já pegaram minha ordem Ela já tá 1,73 Ó Eu comprei a 1,74 1,73 Então Então minha ordem já foi executada Agora você vai vir aqui ó Em wallet E clica aqui ó Conta spot Vocês vão ver já Que já sumiu o SDT E eu já tenho aqui ó 102 dólares De SDAL Então é assim que você compra SDAL pessoal Espero ter ajudado vocês Um forte abraço E fui! Fui!